Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1, em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os cinco grupos de risco até a data de início. Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Ele quer as já vacinadas. Galera, o total está aqui. O total é a soma desses valores. Está vendo aí? O total é a soma desses valores. Então, eu vou ter que somar. Vamos achar aqui o total. Vou botar aqui ao lado o total. Total. Total vai ser 4,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 20,5. Eu estou somando essa galera de vermelho. Isso daqui para o total vai dar 30, né? 30,1. Foi bom? Vai dar 30. Agora, já vacinadas, galera. Vamos ver quantas já foram vacinadas. Vem comigo. Já vacinadas, eu vou somar esses caras aqui que eu vou pegar de roxo. 0,9 mais 1,5 mais 0,4 mais 8,2, que vão dar 12 quando você somar. E agora é só fazer a regrinha de 3, ó. O total é 30, vai estar para 100%. Choribola, porcentagem é isso. Se você quer aprender porcentagem, tem um vídeo aqui muito bom. Vídeo gratuito, tá? Lá no nosso curso a gente explica passo a passo. Como é que é o vídeo? É como aprender porcentagem em 15 minutos. Esse é o vídeo. Só você procurar aqui no canal. Eu ensino em 15 minutos o que você precisa de porcentagem. No final, eu ainda faço umas questões do Enem, tá bom? Então, vamos lá. A regrinha de 3 fica 30, que é o total de 100%, e 2 é X. Multiplica cruzado, como é que fica? 30X igual a 12 vezes 100, que dá 1.200. 30 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Cortei o zero. 120 por 3, isso daí dá 40%. Então, qual é o meu gabarito? Letra D, 40%.